Não é amor Aqui está Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Não é amor Não é amor Porque me levou às nuvens Me enfeitiçou Me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso Não me dá notícias Não sabe que não durmo Não dá Não faz assim Sofro demais Agora estou Tão só Não se aperta Deixa sentir você mais uma vez Mas você não está perto Onde será que está? Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Te encontrar Não é amor Não é amor Não é amor Porque me levou às nuvens Me enfeitiçou Me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso Não me dá notícias Não sabe que não durmo Não dá Não faz assim Sofro demais Agora estou Agora estou Tão só É assim que eu amo E que falo de amor É assim que eu falo de amor Qual é a chance da paixão? Qual é a chance da paixão? Não é amor Não é amor Não é amor Porque me levou às nuvens Me enfeitiçou Me fez te amar Depois de tudo se escondeu Não quer compromisso Não me dá notícias Não sabe que não durmo Não dá Não faz assim Sofro demais Agora estou Tão só Agora estou Tão só Agora estou Tão só Tão só Agora estou Tão só Tão só Tão só Tão só